Música Representando o Cacau Challenge aqui em Guararema Era um evento que nós iremos fazer agora dia 2 de dezembro aqui na região Um evento de mountain bike E hoje, domingo, dia 18, nós estamos aqui com a galera de Itabuna, de Ilhéu, de Onápolis, de Camacan Onde iremos fazer o reconhecimento do percurso, dos dois percursos Temos dois percursos, o percurso Farinha de Bandioca e o percurso Macuso Um percurso tem 30 quilômetros e o outro tem 50 quilômetros Queria agradecer aqui a presença da galera e convidar a todos para vir participar Dia 1º e 2º de dezembro do primeiro evento de mountain bike em Guararema, Cacau Thiago Vai ser super divertido, vamos ter várias opções aí para a galera E assim, com certeza, vocês vão curtir realmente Obrigado, amigo A realização desse evento é da Prefeitura Municipal de Guararema O nosso prefeito Vinícius Ibran A gente está dando um maior apoio aí E incentivando esse esporte muito bonito e muito agradável que é na Mata Atlântica E aí E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri